Na Ilha do Retiro, o uniforme que a gente pode ver é verde. É o time do adversário rubro-negro na noite desta quarta-feira, pela partida de volta da Copa do Brasil. É apenas a primeira fase. O esporte ganhou lá no interior baiano, em vitória da conquista. E hoje, contra o vitória da conquista, tem a vantagem até de jogar por um empate. Mas, mostra aqui, o símbolo da equipe adversária rubro-negra é esporte-clube-primeiro-passo. Por que não vitória da conquista? Você que é o presidente do clube, Ederlane. Na verdade, o nome vitória da conquista também está inserido no nome do clube, que é esporte-clube-primeiro-passo. Vitória da conquista, até para fazermos uma homenagem à nossa cidade, uma cidade que ficou quase oito anos sem futebol profissional. E desde 2005, a gente conseguiu devolver, não em forma de lazer, como também de alegrias e de resultados, já que atingimos algumas competições importantes nesses sete anos de disputa, ao nosso torcedor de poder estar vibrando, não com os times do sul, do sudeste, como acontece com o Flamengo, com o Vasco, com os times grandes do futebol brasileiro, e realmente ter uma paixão local, que é o time de sua cidade. E tem dado certo, e a gente espera poder continuar com esse trabalho, e dando mais alegrias ainda à nossa cidade, ao nosso torcedor. Ele é o presidente do clube, mas mostra o uniforme dele também. Olha, meia esportiva, sapato, participou do rachão também com os jogadores, fez a festa com os atletas do Vitória da Conquista. Ele já foi jogador, Ederlânia Amorim, hoje tem 46 anos, deixou de jogar com 34 anos, passou 9 anos no Vitória. Voltou depois de jogar no Vitória da Bahia, no Vitória de Salvador. Depois que terminou de jogar, voltou para a cidade dele, em Vitória da Conquista, e não tinha clube lá. Resolveu fundar o próprio clube. Como ele disse, tem alguns espaços conquistados, não apenas, o que é incrível, no interior do futebol baiano, não apenas no campeonato baiano como um todo, mas também no Nordeste e até no Brasil, com participações em competições nacionais. Agora, Ederlânia, o que mais chama a atenção é que o Vitória tem crescido a passos largos em apenas pouco tempo. Qual é o segredo? E será que dá para repetir esse sucesso contra o esporte, ou você já prevê uma dificuldade? Trabalhar, seguir trabalhando, seguir repetindo o que vem dando certo. É mérito de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, torcedores, empresários, patrocinadores, jogadores, comissão técnica, todas as pessoas que vivem o dia a dia do clube. Eu tive uma experiência como jogador, como treinador, hoje eu estou como gestor. E tudo que a gente aprendeu no futebol, a gente está tentando devolver em forma de incentivo, em forma de auxílio para esses jogadores. A relação que eu tenho com eles é de amizade, não misturando também o respeito, a liberdade, enfim. Então, acho que é uma receita simples. Agora, para passarmos de fase nesse jogo contra o esporte, o que seria uma conquista inédita para a gente? Sabemos a dificuldade e a dificuldade que será vencer o próprio esporte aqui, ainda mais jogando pelo empate. E respeitando, claro, a grande equipe, que é o esporte Recife, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, da região Nordeste. A gente está aprendendo com essa experiência. Agora, é um desejo grande de passar e os jogadores não vão deixar de se esforçar para conquistar esse espaço. Ou, quem sabe, até fazer uma boa apresentação e virem jogar aqui no esporte Recife, que é um clube que está há anos luz na nossa frente. Mas é o que eu costumo dizer, um dia o esporte nasceu, um dia o Coins nasceu, um dia o Flamengo nasceu. E um dia o esporte Clube Primeiro Passos, Vitória da Conquista, nasceu. Estamos só há sete anos buscando o nosso espaço. O nosso espaço temos conseguido já com muita rapidez isso. São praticamente sete competições nacionais em sete anos de vida. E isso é fruto de muito trabalho, de muito esforço. E vamos tentar continuar com essa vida longa a partir de amanhã nesse jogo contra o esporte.